Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o teste de microfone do fone Baseus Bowie MA10 Pro. O áudio que você está escutando agora é do fone Baseus Bowie MA10 Pro. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado, comenta aí o que você achou do áudio do microfone deste modelo. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Comenta aí se o áudio está muito diferente ou não. O vídeo inteiro que eu estou gravando aqui para vocês é com o áudio do microfone do modelo Baseus Bowie MA10 Pro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.